Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Associação Comunitária do Bairro Terra Santa, Cidade Santa Bárbara, Presidente Xerinha e Silva, Regite, Gerson Puglia, Baliza, Cassiane e Babine, Balizador, Nathanael Santos, Mó, Jackson da Balorque, tem um trabalho para que vencer pelo topo do México e também em linha de frente, em segundo intercursão, Marco Isabel Sendo, total de 54 componentes, Títulos, campeão da lenda, em 2018 e 2019, pelo Nilo Mamba! Agradecimentos a Deus, pelo todo a vida, ao prefeito Edifício, ao vice-jeção, ao secretário de Educação, João Batista, e a Associação Comunitária do Terra Santa, Zezé do Areal! Mensagem! A verdadeira beleza da música é que ela conecta as pessoas, ela leva a mensagem e nós, os músicos, somos os mensageiros! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com vocês, com vocês, com vocês, com Forra Municipal de Santa Bárbara, em Sul! A verdadeira beleza da música, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês! A verdadeira beleza da música! A verdadeira beleza da música, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês! A verdadeira beleza da música, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês! A verdadeira beleza da música, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.